Olá, companheiros da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, passando hoje para convidar todos os senhores, senhoras, oficiais devidamente contemplados com o precatório número 1, para uma reunião na próxima terça-feira, dia 12 de julho, às 10 horas, aqui na sede do nosso clube em João Pessoa. Então, todos aqueles contemplados que não constam na lista dos preferenciais e têm menos de 60 anos, devem comparecer para essa reunião, onde será apresentada a última publicação do governo do Estado que faz chamamento público para antecipação dos precatórios. Portanto, reunião importante, estaremos junto com toda a assessoria jurídica para prestar todos esses esclarecimentos a todos os nossos oficiais, associados e devidamente contemplados com o precatório número 1.